Oi, hoje é a resenha do conto No Seu Pescoço, de Shimamanda Ngozi Adichie, aqui do seu livro No Seu Pescoço, aqui no nosso projeto Contos do Meio Dia. Você pensava que todo mundo nos Estados Unidos tinha um carro e uma arma. Seus tios, tias e primos pensavam o mesmo. Logo depois de você ganhar a loteria do visto americano, eles lhe disseram, daqui a um mês você vai ter um carro grande, logo uma casa grande, mas não compre uma arma como aqueles americanos. Assim começa No Seu Pescoço, de Shimamanda Ngozi Adichie, que conta a história desta jovem aqui descrita nesse primeiro parágrafo do conto, a Akuna, de 22 anos. Nigeriana, que está lá nos Estados Unidos tentando a vida e acabou de ganhar o seu green card. Bom, mas e daí? Bom, é só isso, na verdade, essa história aqui da Shimamanda. É apenas as desventuras dessa jovem, depois que ela já está lá, legalmente falando, vivendo o cotidiano americano. E no mais, eu não posso dizer nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Logo de cara, quando a gente começa a leitura, a gente já percebe uma coisa bem diferente, que não é muito comum na maioria dos textos que a gente vê por aí. Este conto aqui é narrado em segunda pessoa. Sim, e tem aquela coisa de você estranhar bastante quando começa a ler. É sempre assim, né? Mesmo quando a gente pega também um texto narrado em primeira pessoa, a tendência também é a gente meio que torcer o nariz um pouco. Mas logo a gente vai pegando o ritmo, entendendo como é a proposta da história e tudo bem. Aqui aconteceu a mesma coisa. Como eu também não estou acostumado a ver textos em segunda pessoa, Esse negócio de toda hora, você pra cá, você pra lá, meio que cansa um pouquinho. Além do que, também a gente pode dizer que dentro dessa proposta da autora, também algumas das suas características bem comuns. E meio que nessa mistura de uma nova apresentação, essa leitura em segunda pessoa, também todos os seus cacuetes, vamos dizer assim, meio que deixa o ritmo dessa história um pouco cansativo. Isso porque a gente percebe logo de cara que toda essa narrativa se comporta como se fosse um grande relatório de coisas que estão acontecendo com esta jovem, a Kuna. O narrador fica colocando tudo o que ela vive de uma maneira muito relacional. Toda hora, um item, item dois, terceiro item e vai por aí, uma coisa atrás da outra. Não há um ritmo muito elegante, digamos assim, não há muita poesia no texto. É uma coisa meio seca. É isso que está acontecendo e depois acontece uma outra coisa e por fim outra coisa. E fica nisso o tempo todo. E cansa. Só quando acontece uma virada aqui na história, é que aí a gente pode dizer que, hum, acho que aí a coisa vai começar a melhorar um pouquinho. Claro que pra essa resenha aqui não ficar totalmente vaga, eu vou dar pelo menos dois pequenos spoilers das aventuras da Kuna lá nos Estados Unidos. Uma pessoa que ajudou bastante ela nos primeiros dias foi um certo tio, que na verdade não é tio dela, não é de família. É apenas um modo de dizer, tio, o cara que ajuda lá. E ele também é nigeriano. E acontece um negocinho lá, meio que ele forçadamente quer ter uma coisinha com ela e ela diz não, nada disso. E ela se afasta dele completamente e vai tentar a vida completamente sozinha, sem nenhum apoio lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, ela já tem lá o tal do Green Card e ela não vai ser deportada. Ela pode andar pra lá e pra cá e se virar. Então, a partir disso, que aí sim ela conhece um cara que é lá dos Estados Unidos. Só que, digamos assim, o oposto dela. Ele é um cara rico, é loiro, branco. Bom, você entendeu o que quer dizer a história aí da Shimamanda, né? Um contraste. Que, obviamente, primeiro o relacionamento dela lá naquele país estranho, primeiro se negou através de um próprio Patrício, podemos dizer, né? Afinal de contas, o tio também é nigeriano. Mas, ela começa a se relacionar com esse tal rapaz americano. Mas, você pensa, ah tá, então a história é isso. É sobre essa intimidade dos dois, algum desdobramento disso. Enfim, é? Não, também não é. Porque, tanto quanto eu estava ainda no trecho onde o tio estava presente, quando depois mudou e foi para a parte do rapaz americano, todo o texto continua sempre uma pura sucessão de eventos o tempo todo. Não há nada forte, denso. E disso aí também você pode perceber outras coisas características, já da Shimamanda, que dá pra perceber pelos outros contos que a gente viu aqui no livro No Seu Pescoço. Como, por exemplo, vez outra, quando as histórias se passam lá nos Estados Unidos, a Shimamanda gosta de reclamar um pouco dos costumes americanos. Dá quase pra dizer que há um certo preconceito da autora, que não dá pra dizer que é dos personagens, porque isso está se repetindo a cada novo texto. E vale lembrar, né? Imagine um escritor americano, norte-americano, reclamando dos hábitos da sociedade nigeriana num conto, numa história passada lá naquele país. Sabe que não daria certo isso, né? Mas a Shimamanda, pelo jeito, pode reclamar dos costumes americanos. Uma pequena notinha, né? Outra coisa também é que dá pra perceber claramente que a autora é contra as armas. Vocês lembram, né? Naquele trecho inicial que eu li pra vocês, se recomendava pra Akuna não comprar uma arma. A gente já viu isso, que ela é contra a arma, a Shimamanda, em outro texto dela também, que a gente já viu aqui nesse livro. Ou seja, ela tem muitas ideologias que ela vai embutindo no texto. Por isso que esse conto aqui é pouco cansativo, porque ele fica nos padrões da autora. Mas enfim, tem depois sim uma outra virada, que a gente pode dizer que aí o texto ganha um corpo realmente mais sentimental. Mas disso eu não posso dizer nada, porque senão aí realmente estragar a experiência de vocês. Seria spoiler demais. O máximo que eu posso dizer é que no fundo, esse texto acaba discutindo um pouco a distância de uma pessoa que vai tentar a vida em outro país. Um país mais capitalista, cheio de concorrências, cheio de afirmações, mas que no fundo deixa também a oportunidade de qualquer pessoa crescer. Aquela coisa, né? A Shimamanda critica esse modo de vida americano, como eu já falei antes. Mas também, afinal de contas, o que foram fazer lá os imigrantes nigerianos? Tentar uma oportunidade, não é? Mas voltando ao final, que eu não posso dizer nada, dá pra dizer que sim, ele é tocante, a gente fica um pouco amargurado junto com a personagem. E depois, a gente pode até perceber. Pois é, quando ela começa a pensar em algumas coisas, a gente lembra que todo aquele relatório que foi esse conto, na verdade, ela está meio que olhando para ele ali nos últimos parágrafos do texto. E aí você pode pensar, poxa, será que a Shimamanda fez essa grande sacada? Ela realmente quis fazer um texto que era uma pura listagem de eventos, para depois ela rememorar isso lá no finalzinho, por causa de um grande evento? Sim ou não? Pode ser que sim. Mas, de qualquer forma, enquanto a gente está vivenciando o próprio texto, ele fica cansativo. Talvez, se um dia, a gente puder descobrir não, a Shimamanda realmente quis fazer isto de propósito, para você fazer a comparação lá ao final do texto. Aí você pode dizer até que, poxa, aí foi uma grande sacada. Mas, como não dá para afirmar, não dá para conferir, então, eu vou acabar atribuindo para no seu pescoço de Shimamanda Nigos e Adichie apenas 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quarta-feira, mais uma resenha de No Seu Pescoço. Mas antes, já tem resenha de Laços de Família, da Clarice Spector, com mais um conto da autora. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio Dia. Enquanto esses dois vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E... Até mais!